Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje, segunda-feira, dia 1º de julho, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Julho começa com frio em Mato Grosso do Sul e temperatura sobe ao longo da semana. Arauco inicia a terraplanagem da área onde será construída a fábrica de celulose. O balneário será reforçado e terá plataforma avançada sobre o rio. Hoje nós vamos conversar ao vivo com o secretário de Desenvolvimento, O Econômico e Turismo, José Aparecido de Moraes. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com os destaques dele, Alfredo Neto. Bom dia. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Daqui a pouco vamos falar, Ana, de um assaltante que acabou morto após reagir a uma tentativa de prisão ontem à noite aqui em Três Lagos. Daqui a pouco todos os detalhes. Combinado, Alfredo. Vamos agora com o destaque do Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, bom dia para você que está acompanhando a RCN Notícias. Secretaria Municipal de Saúde inicia hoje o programa TLTL voltado para consultas virtuais na saúde pública do município. Em instantes você confere uma reportagem completa sobre este assunto. Tá certo, Emerson. Agora são 6 horas e 35 minutos, 6 e 35. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo? Presta segunda-feira em Três Lagoas e em toda a região. A previsão para esta segunda-feira aponta baixas temperaturas e probabilidade de chuva para a região leste de Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 15 graus e a máxima poderá chegar a 19. Em Paranaíba, a mínima é de 17 e a temperatura máxima de 24. A aparecida do tabuado registra a temperatura mínima de 16 e a máxima de 23 graus. Inocência tem mínima de 13 e a máxima de 17. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 16 e a máxima deverá ser de 27. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de segunda-feira, 1º de julho? Bom dia para você. Começando a semana e começando um novo mês, né? Maravilha. Bom dia, Ana. Bom dia também a você que está ligadinho aqui no RCN Notícias. Eu sei que tem muita gente sentindo frio, eu não estou sentindo frio. É isso que eu ia perguntar. Antônio Luiz sem blusas, não está com friozinho, Totó? Não, não. Eu estou com inveja do pessoal lá do sul, que deu temperatura até abaixo de zero. Até abaixo de zero. É, tem aquela geada e tudo mais de manhã, nesse final de semana todo. Aqui é esse tempinho, 16 graus aqui em Três Lagoas nesse momento. E umidade relativa do ar em 71%. Quer dizer, está de boa. Está, está tranquilo. Temperatura agradável, umidade boa, só está faltando a chuva, né? Esse final de semana... Choveu, é! Diz que deu uns pinguinhos em alguns bairros, no meu não. Não, não. Não, não, pinguinho. Não é abençoada. O seu choveu? Choveu, choveu de madrugada. Não comecei na manhã, manhãzinha, três horas na manhã mais ou menos. Mas é chuva ou foi aquele pinguinho? Não, chuva, chuva mesmo. De apagar a poeira. Sério? Mas não foi em todos os lugares da cidade, não. Essa madrugada também teve uma garuazinha. Leve. Mas não, não, né? Não, não. Está vendo? Não vi chuva, não. Em muitos lugares eu vi as pessoas falando. Ah, choveu em determinado bairro, em outro bairro. Pessoal, onde tem chuva? Exato. Madrugada ainda caiu uma aguinha toda. Poderia ser na cidade toda, né? Podia, é verdade. Mas ajuda, né? Eu acho que isso explica, inclusive, essa umidade, né? 71% aqui. Mas legal. Mas vamos abrir a janela aqui para o céu de Três Lagos e vamos confirmar essa chuvinha da madrugada. A gente vê o tempo aí bastante nublado. Mas eu acho que não vai chover durante os dias, não, né, Ana? Não, Antônio Luiz, não tem previsão de chuva, não, viu? As temperaturas vão subindo aos poucos durante os primeiros dias de julho aqui em Mato Grosso do Sul. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, neste começo de mês, são esperadas mínimas entre 5 e 10 graus, com destaques para as regiões sul e sudeste. O tempo firme segue com sol e variação de nebulosidade por conta de uma massa de ar frio e seco, que começa a se afastar durante a semana. Assim, as temperaturas sobem gradativamente, chegando aos 34 graus, principalmente na quarta e na quinta-feira, com destaques para as regiões norte, região do Bolsão e Pantaneira. Na segunda-feira, a previsão indica, então, tempo firme com sol e variação de nebulosidade em grande parte do estado, previsão de temperaturas entre 5 e 24 graus para as regiões sul e sudeste. No Pantanal e no sudeste, espera-se variação entre 10 e 27 graus. Nas regiões norte e leste do Bolsão, os termômetros devem marcar de 14 a 30 graus. Campo Grande terá mínima hoje de 3 graus e 15 graus de máxima, viu? Na verdade, é entre 3 e 15 graus e a máxima pode chegar de 24 a 26 graus na capital. A umidade relativa do ar segue entre 25% e 35%, abaixo do considerado ideal pela Organização Mundial da Saúde, que gira em torno de 60%. Os ventos atuam entre o leste e o sul, com valores entre 30 km e 50 km por hora. Pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima desta velocidade. E entre terça e quinta-feira, a meteorologia indica tempo estável, com sol e poucas nuvens. As temperaturas devem ficar entre 12 e 32 graus nas regiões sul e sudeste. Já nas regiões Pantaneiro e sudeste, os termômetros registram de 16 a 34 graus. Para cidades do norte, leste e do Bolsão, espera-se uma variação de 15 a 34 graus. Em Campo Grande, as temperaturas vão variar de 17 a 31. E o tempo fica ainda mais seco, com a umidade relativa do ar entre 15 e 30%. Os ventos atuam do leste ao norte, com velocidade entre 40 e 60 km por hora. Pontualmente, podem ocorrer rajadas mais fortes. Então, a previsão do tempo para esta semana, aqui em Mato Grosso do Sul, a temperatura começando baixa nesta semana, aqui em Três Lagoas, em várias cidades do estado. Na região sul, a mínima foi de 5 graus, foi temperatura bem mais baixa que em Três Lagoas. Aqui a gente ficou aí na casa dos 15, 16 graus. Amanhã também nós vamos ter mínima de 13 graus pela manhã. Só que ao longo do dia, os termômetros sobem, gente. Então, hoje mesmo, nós vamos chegar aí na casa dos 30 graus, aqui em Três Lagoas, né? E amanhã, a mesma coisa, vai passar dos 30 graus, ficar entre os 30 graus. Então, começa friozinho e ao longo do dia, o calor volta aqui em Três Lagoas e em boa parte do estado e sem previsão de chuva. Agora são 6 horas e 41 minutos, 6 e 41. Muito obrigada pela tua audiência, para você que está na sintonia do RCN Notícias, acompanhando pela Rádio Cultura FM, pela TVCHD ou através das nossas redes sociais. Muito obrigada pela tua audiência. Fique à vontade para interagir com a gente. Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC. Tem o nosso WhatsApp também, que é o 3509-7500, 3509-7500. Você também pode participar com a gente. 6 e 42, vamos agora de informações do setor policial. Vamos ao vivo com o Alfredo Neto. O Alfredo chega a trazer as primeiras notícias para a gente da polícia. A gente já começa falando de morte, gente, porque um ladrão morreu aqui em Três Lagoas. Um homem suspeito de cometer vários roubos aqui na cidade. Ele morreu após tentar fugir da polícia militar no bairro Novo Oeste, aqui em Três Lagoas. O Alfredo Neto tem uns detalhes para a gente. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos que nos acompanham. Ana, ontem à noite a polícia militar recebeu informações de um roubo e conseguiu fazer identificação do principal suspeito de estar praticando roubos nas ruas de Três Lagoas. O cidadão chegava, tomava a bolsa celular com os colegas, uma verdadeira quadrilha, fazia ali o cercamento das vítimas, exigia celular, carteira, relógio, joias. E ontem a polícia conseguiu fazer a identificação após uma idosa ter a bolsa roubada e ser jogada no chão e acabar sofrendo vários ferimentos. Ao descobrir a identidade do principal suspeito, os policiais foram até a região do Novo Oeste, aonde ele estaria residindo, e conseguiram localizar Michael Jorge Gonçalves Lopes, 26 anos, que seria o principal suspeito desses crimes e estaria com as mesmas características, as vestes utilizadas pelo criminoso nas ações criminosas. Durante essa ação policial, o mesmo conseguiu fugir ali do cerco, acessando uma área de terrenos baldios ali do lado, no reino de São Orestinho, aonde foi feita uma incursão policial atrás desse homem. E esse cidadão teria, segundo as informações da polícia militar, utilizado uma faca na tentativa de se desvinciliar de um dos policiais militares, que tentava fazer a detenção do mesmo. Esse cidadão de 26 anos acabou aí sendo alvejado com um disparo de arma de fogo pelo policial que teria ordenado de se entregar e o mesmo não obedecido. Foi socorrido ao hospital auxiliadora, mas chegando no local, foi confirmado o óbito do Michael e a perícia chamada. Temos imagens, Ana, de um roubo, aonde uma idosa que caminhava ali no bairro Santos Dumont, acabou sendo jogada ao solo, sofrendo vários ferimentos após os criminosos tomarem a bolsa dela. Acredita-se que o cidadão que tomou essa bolsa seria o Michael, que teria praticado esse roubo na companhia de mais uma pessoa. Durante essa remoção do Michael baleado para o hospital auxiliadora, uma pessoa que estaria na porta do hospital, aguardando por atendimento, chamou os policiais para perguntar qual era a característica do criminoso, porque, segundo ele, o que ele teria visto seria uma pessoa parecida com aquela que teria praticado um roubo horas antes, ali na região do Jupiá, junto com seis pessoas, quando teria rendido essa vítima, mais um amigo, e com um revólver dado coronhadas na cabeça das vítimas para tomar os aparelhos celulares. O mesmo ouviu as características do suspeito e disse que seria muito similar com a do cidadão que teria praticado o crime horas antes, ali no bairro Jupiá, aonde o mesmo teria ido com um colega e durante o retorno para a residência teria sido fechado por seis pessoas, pessoas essas que teriam anunciado roubo e passado a agredir as vítimas com coronhadas e ameaças de morte para tomar o celular que era pertencente às vítimas. Agora, Ana, a Polícia Civil vai abrir o inquérito para investigar o caso, em conjunto com a Polícia Militar, porque agora resta tentar identificar os comparsas, os colegas de crime que praticaram, junto com o Michael, segundo informações da polícia, os crimes de roubos aqui na cidade, aonde teríamos aí alguns casos aonde três roubos teriam sido registrados no mesmo dia, roubos de motocicletas, de aparelhos celulares e de carteiras. Três Lagoas que tiveram aí um momento até de tranquilidade devido ter passado um tempo aí aonde as ações policiais teriam contribuído para reduzir essas ações criminosas, voltou novamente a ter esses registros e a polícia agindo rápido para tentar coibir essa ação, já que é ações como essas que promovem que outros criminosos partam para o roubo e o assalto para poder angariar dinheiro, para poder abastecer as bocas de fumo, já que traficantes não têm dinheiro para poder fazer aí o financiamento do entorpecente, então a forma mais rápida deles ganharem dinheiro é o furto ou roubona. Exatamente, Alfredo Neto. E essa cena dessa idosa caindo ao chão, sendo roubada, tendo a sua bolsa levada por esse ladrão, certamente foi uma das cenas que impactou muito e que as pessoas não aceitam essa situação. Olha o absurdo, gente. A cena dessa idosa caindo no chão ao ter a bolsa sendo arrancada pelo bandido, uma idosa. Isso não é inadmissível com ninguém. E pior ainda com o idoso, gente. Ninguém aceita esse tipo de situação. É muito lamentável a gente ver cenas como esta, a idosa sendo jogada ao chão, sendo arremessada ao chão, quando o bandido tenta arrancar a bolsa dela. Ninguém aceita esse tipo de situação. E a polícia dando uma resposta rápida para esses crimes, então, né, Alfredo? É, Ana, porque os roubos que estão sendo registrados em Translagoas têm uma característica peculiar, que é pessoas de baixa idade, que apresentam até às vezes serem adolescentes, pessoas que utilizam bicicletas e estão tomando na mão grande e quando há a reação das vítimas, esses criminosos sacam facas e revólveres para poder continuar a ação criminosa, demonstrando a ação violenta que eles estão praticando, sem se importar com o resultado, com o fator aí que eles podem causar para as vítimas. Felizmente, há muito tempo, não temos aí o registro de latrocínio em Três Lagoas, mas vale ressaltar a população para não reagir quando for, se colocar numa situação como essa, porque o bandido não tem nada a perder. E já o trabalhador tem muito. E a Polícia Militar pede para que seja pego aí o máximo de características, tatuagens, as vestes, a cor da bicicleta, a marca da bicicleta, o veículo que estiver sendo usado para poder auxiliar a Polícia, como nesse caso, de identificar e fazer a detenção desse criminoso. E agora é tentar identificar os colegas Anas. Exatamente, Alfredo Neto. Lamentava aí esta situação, mas enfim, a polícia dando uma resposta rápida, a gente lamenta pelos familiares, desse homem que acabou sendo morto ontem aí pela polícia, com várias passagens, a família sente muito, a gente sabe, mas infelizmente, pessoas dando trabalho para a polícia, para a sociedade, fazendo vítimas e causando muitos prejuízos. Obrigada, viu Alfredo, pela tua participação. Daqui a pouquinho, o Alfredo Neto volta, trazendo mais notícias do setor policial e o Alfredo vai falar de duas tentativas de homicídio registrado aqui em Três Lagoas. Daqui a pouquinho, a gente vai trazer mais detalhes do setor policial com o Alfredo Neto. 6h50 agora, 6h50min, a gente fala agora sobre saúde, porque tem novidades a partir desta segunda-feira, conforme anúncio da Prefeitura de Três Lagoas, os pacientes assistidos pelo SUS, terão a oportunidade de ter acesso a consultas por telemedicina através do programa TLTL, que se inicia hoje. Três especialidades serão atendidas neste primeiro momento, mas já está tudo pronto, gente, para a expansão deste programa. A reportagem é do Emerson William. A Secretaria Municipal de Saúde inicia nesta segunda-feira o programa TLTL, que vai fornecer atendimentos em telesaúde para três especialidades. Pacientes que estão na fila de espera para consultas em fonoaudiologia, neurologia e neuropediatria devem ser contemplados pelo programa. As três especialidades já eram atendidas de forma presencial pelo SUS, mas a alta demanda estava dificultando uma maior agilidade nos agendamentos, de acordo com a Secretaria. Para ter acesso à consulta, o paciente deve realizar o procedimento padrão de consulta clínica até receber o encaminhamento. Os atendimentos irão ocorrer aqui, na Clínica da Criança e no Centro de Especialidades Médicas, o SEM. Ambos os locais contarão com uma sala equipada para receber o serviço de telesaúde. Em todas as ocasiões, os pacientes serão assistidos por uma equipe de enfermagem que estará presente na hora da consulta. A Prefeitura firmou uma parceria com a empresa de medicina digital Topmed Assistência Saúde para este convênio. De acordo com a Secretaria de Saúde, Elaine Fulio, a telemedicina é uma aposta para o futuro. Olha, eu acredito que nós não teremos dificuldade na era digital de hoje, né? Até porque esse paciente ele vai interagir com esse profissional. Eles vão conversar. Então, ele pode fazer perguntas para esse profissional, ele vai falar de toda dificuldade, o que ele está sentindo, sintomas. Então, tem uma interação. E esse paciente ele vai conversar como se fosse uma chamada de vídeo. Na verdade, é uma chamada de vídeo. Então, eu acredito que nós teremos uma grande aceitação. Onde nós fomos visitar, onde nós podemos presenciar esse tipo de atendimento, nós sentimos que não tem dificuldade. Então, eu aposto bastante nesse serviço. Eu acredito que a gente vai conseguir expandir com esse serviço para outras especialidades e também com o atendimento na UPA. A secretária afirma que a maior demanda atualmente tem sido para as consultas em fonoaudiologia, mas que a pasta tem notado um alto número de atendimentos em endocrinologia, oftalmologia e pediatria. E já há um estudo para que as especialidades sejam incluídas no programa. Em relação aos exames, Elaine afirma que a rede está preparada para a realização destes procedimentos. Tudo que for solicitado pelo atendimento virtual, esse paciente receberá, então será impresso ao final da consulta será impresso, mas tudo que for solicitado pelo profissional será entregue para esse paciente e ele será manejado na rede. Então, vamos supor, passou por um atendimento de neurologia, o médico solicitou exames laboratoriais, solicitou exames de imagem, esse paciente receberá esses exames e esses exames serão realizados na rede. A secretaria também prevê a implantação do programa Tele-UPA, que deve facilitar o atendimento médico para pacientes de baixa complexidade que buscarem a unidade. Ainda não há previsão para que o serviço comece a funcionar. O objetivo é que ele consiga reduzir a fila de espera para atendimento presencial no local. Pensando que a alta demanda da UPA se dá principalmente pela procura de pacientes azuis e verdes, nós pensamos então nesse atendimento remoto, porque se ele não é um paciente grave, ele pode também ser atendido remotamente. É aí então que vem a Tele-UPA, que vem a ideia desse atendimento via celular. Esse atendimento da UPA, ele é um atendimento muito mais simples, muito mais simplificado do que o da telemedicina que será ofertado no SEM e na clínica da criança. Atualmente, a UPA tem uma demanda de mais de 450 pacientes por dia e tem sofrido uma pressão crescente devido ao alto número de infecções por doenças respiratórias. É, tá aí então, novidades, né, na rede pública de saúde aqui em Três Lagoas, começa hoje então o programa TEL Saúde aqui, né, TEL Três Lagoas, que é o atendimento pelo celular, né, por videochamada, conforme a secretária disse, inclusive aqui na semana passada, esse atendimento já começou para algumas especialidades e vai se ampliar, vai aumentar esse tipo de atendimento, inclusive podendo chegar no atendimento da UPA, unidade de pronto atendimento 24 horas. Agora são 6 horas e 55 minutos, 6 e 55, a gente fala agora sobre obras, porque a Aralco iniciou na semana passada, gente, os serviços de terraplenagem do projeto Sucuriú, que consiste no preparo da área onde será construída a partir de 2025 a primeira fábrica de celulose branqueada da empresa no Brasil, no município de Inocência, na região leste de Mato Grosso do Sul. O serviço de terraplenagem para a construção da fábrica da Aralco em Inocência é executado pelo consórcio formado pelas empresas MLC Infra Construção e Construtora Terra e deve ser concluído no final do segundo semestre do ano que vem. O gerente executivo de relações institucionais da Aralco Teófilo Militão explicou que com a finalização da terraplanagem é que se iniciam de fato as obras civis e a instalação dos equipamentos da fábrica. A construção da fábrica está prevista para começar no ano que vem. A previsão é de que a unidade entre em operação em 2028. Denominado de Projeto Sucuriú, a unidade da Aralco será construída a 50 quilômetros do perímetro urbano de Inocência. O investimento industrial previsto para o projeto que terá capacidade para produzir mais de 2 milhões e meios de celulose branqueada ao ano é de aproximadamente 15 bilhões de reais. Para a etapa de terraplenagem a expectativa é de cerca de 1.800 profissionais envolvidos diretamente. As contratações serão realizadas diretamente pelas empresas responsáveis pelas obras que seguem processos próprios de acordo com cada etapa do projeto e devem priorizar profissionais da região. No pico da obra de construção da fábrica está previsto 12 mil trabalhadores. Essas contratações ficarão a cargo das empresas responsáveis pela execução das obras. Já Aralco tem sido responsável pela contratação de trabalhadores para atender a demanda do setor florestal. Nossa operação florestal aqui no estado já é grande e processos seletivos são um pouco mais frequentes para a reposição de vagas e para atender o crescimento dessa área também. Nesse momento nós temos um processo com 222 vagas abertas especificamente para a operação florestal. O maciço florestal da empresa Aralco está na região da Costa Leste. As nossas áreas florestais estão situadas na região de Inocência, Água Clara, Paranaíba, Cacilândia, Selvíria. Então é um maciço florestal grande que está se espalhando por essas cidades mas nós temos área em Aparecido do Tabuado, Três Lagoas também, mas é um maciço florestal que ainda está se formando então que abranja as regiões dessas cidades que eu comentei aqui. Atualmente Aralco já está com cerca de 210 mil hectares já contratados de florestas e 100 mil plantados com eucaliptos. Ao longo de 2024 devem ser mais de 65 mil hectares para garantir a produção para esta primeira fase serão necessários em torno de 300 mil hectares. Nós temos comentado nós precisamos de um maciço florestal próximo de 300 mil hectares e caminha bem nós temos hoje já uma área acima de 100 mil hectares plantados e temos bastante áreas disponíveis para plantio também então esse é um tema que caminha bem dentro da nossa estratégia de negócio. O programa Conexão Aralco que exatamente busca conectar toda a cadeia de serviço dessa região ao projeto Sucuriú. Então isso é uma iniciativa ainda inicial nós estamos com uma antecedência bacana lembrando que as nossas operações as obras iniciam no final de 2025 então nós temos um bom tempo para capacitar essa cadeia de serviço para ajudá-la a estar pronta a aproveitar essas oportunidades. Aí então iniciadas as obras de terraplenagem da Aralco esta empresa que vai construir uma fábrica de celulose em inocência dado pontapé para essa obra começa então agora com serviço de terraplanagem ali da área já foi contratada a empresa que vai ficar responsável pela execução desta obra a obra civil em si a construção da fábrica ela começa a partir do ano que vem então agora é todo preparativo do local da terraplenagem contratação de algumas empresas e aí o ano que vem começa a construção desta fábrica por outro lado em Ribas do Rio Pardo a Suzano também ela já definiu a data uma nova data para a inauguração da fábrica de celulose em Ribas do Rio Pardo inicialmente a fábrica da Suzano em Ribas entraria em operação agora no mês passado em junho mas houve a necessidade de adiar o início da operação e segundo a Suzano agora nesse mês de julho entra em operação então esta fábrica de celulose no município de Ribas do Rio Pardo com isso Mato Grosso do Sul vai sendo destaque cada vez mais em relação a celulose Três Lagos já tem três unidades de celulose em pleno funcionamento duas unidades da Suzano que é a linha 1 e a linha 2 a linha de celulose da Eldorado Brasil que também estuda o seu projeto de expansão e agora vai entrar em funcionamento em operação a fábrica da Suzano em Ribas do Rio Pardo e no ano que vem então começa a construção da fábrica de celulose em inocência dado pontapé inicial já agora com o serviço de terraplanagem e tem movimentado toda essa região da Costa Leste no Mato Grosso do Sul de um modo geral essas fábricas e Três Lagos vai ser bastante beneficiada por conta desta fábrica de celulose em inocência até porque a inocência é um município muito pequeno não dispõe de todos os serviços e infraestrutura necessária para atender a demanda de uma fábrica como essa como prestação de serviços comércios enfim que tem atendimento voltado para essa área e o Três Lagos já vivenciou tudo isso e deve contribuir muito também com a prestação de serviços para a construção desta fábrica de celulose em inocência sem contar que a infraestrutura que Três Lagos dispõe deve ser muito utilizada também durante esse período de construção da fábrica o comércio da cidade deve ser bastante beneficiada as empresas os hotéis enfim deve trazer uma movimentação boa também não só para Três Lagos para as demais cidades aqui da Costa Leste agora são 7 horas e 2 minutos 7 e 2 vamos ao intervalinho e na sequência a gente volta com mais informações daqui a pouquinho o Alfredo Neto traz mais detalhes do setor policial vamos falar de duas tentativas de homicídio vamos falar ainda sobre obras viu gente sobre investimentos é daqui a pouquinho no RCN Notícias Apoio Clínica Velani Hair agide seu diagnóstico gratuito estoque materiais de construção Capitão Olinto Mancini 3.565 Madeforros valorizando seu ambiente Cicobi Metalcred faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços soluções inteligentes para condomínios e empresas RCN Notícias Dia das mães dos pais das crianças dos namorados Natal nas datas mais importantes para sua família o grupo RCN vai dar presentes especiais para quem é tudo para você compre nas empresas participantes preencha o cupom virtual e concorra atenção para as empresas parceiras alternativa náutica panificadora shopping do pão ótica especializada boutique do café família é tudo mais uma promoção grupos RCN juntos a gente faz a diferença construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção avenida capitão olinto mancini 3565 fone 3522 0454 venha construir com a gente cartão auxiliadores do bem o cartão de descontos do hospital auxiliadora para toda a família com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital descontos em consultas médicas exames de imagem e laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações UTI e parcerias em produtos e serviços atendimento 24 horas todos os dias mais informações entre em contato pelo WhatsApp 99279 6422 cartão auxiliadores do bem com tecnologias inovadoras e contando sempre com um rigoroso controle de qualidade da produção de seus produtos a Lages Premix está há mais de 40 anos no mercado de pré-moldados de concreto e agora conta com toda a linha de blocos estruturais canaletas e pisos pavers de concreto apresentando resistência comprovada alta produção e capacidade de atendimento de grandes obras industriais comerciais e residenciais solicite seu orçamento Lages Premix Avenida Filito Miller 2309 Fone 35213785 A queda de cabelo pode ter várias causas e para cada uma delas existe um tratamento Clínica Velami Hair especializada na técnica FUI de transplante capilar e método exclusivo Luciano Velami protocolos personalizados tratamento clínico com acompanhamento de resultado agende seu diagnóstico gratuito não desista do seu cabelo e recupere sua autoestima Clínica Velami Hair Watts 99242 9679 Há mais de uma década completas para condomínios e corporações Foco Serviços Soluções Inteligentes para condomínios e empresas Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor Há 12 anos a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall além de boxes para banheiros vidros, persianas e pisos laminados Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos Solicite seu orçamento sem compromisso pelo Watts 984424443 Rua Irmã Rosita 59 Vila Aro ao lado da Made Minas Madeforro valorizando seu ambiente Promoção A Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT Chegou a promoção A Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas Concorra a uma casa com dois quartos mobília completa energia solar e muito mais É fácil participar Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra Sorteio ao vivo no TVC agora Vive Empreendimentos e Grupo RCN realizando seu sonho da casa própria Acesse vive.com.br para mais informações Agora sete horas e oito minutos você está acompanhando o RCN Notícias quero falar sobre a Estoque Materiais de Construção que tem tudo o que você precisa para transformar aquele sonho em realidade e também não perca a chance de ganhar a Casa dos Sonhos pois na Estoque Materiais de Construção você tem cupons virtuais para você concorrer às chaves que podem te levar até essa casa prontinha para morar e você visite aí a Estoque Materiais de Construção o pessoal vai te orientar bastante sobre isso e onde os seus projetos se tornam realidade Estoque Materiais de Construção fica na Capitão Olímpio Mancini 3.565 pertinho do Cristo Ana Agora são sete horas e oito minutos sete e oito muito obrigada pela tua audiência pela tua companhia vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto o Alfredo chega com mais informações para a gente do setor policial Alfredo Neto a gente fala agora de uma tentativa de homicídio foi registrada na noite de sábado onde um morador de Garcias ele foi socorrido em estado grave após levar diversas facadas de uma mulher Alfredo Neto é isso mesmo? Isso mesmo Ana de acordo com as informações do boletim de ocorrência a vítima de 54 anos estava na residência dela quando houve uma discussão supostamente com a esposa de 54 que teria ali se apoderado de um facão e desferido vários golpes contra esse homem homem esse que saiu para a rua aonde pediu socorro e foi socorrido por um vizinho vizinho esse que pegou um carro trouxe o homem até a UPA unidade de pronto atendimento enquanto uma uma funcionária da saúde pública que fica naquele local ligou para o SAMU para poder informar o ocorrido para que a ambulância fosse de encontro na BR-262 encontrasse o homem e prestasse socorro já que o estado de saúde dele era grave a polícia militar foi informada mas assim que houve o registro dessa ocorrência a vítima já estava na UPA então os militares foram até a UPA unidade de pronto atendimento onde conversaram com um homem homem esse que pouco disse disse apenas que estava na residência e teria havido uma discussão entre ele e a esposa e a mesma depois de esfaqueá-lo teria fugido numa região de mata e eu mesmo ido até a rua para pedir isso por socorro sendo encontrado debaixo de uma árvore por um vizinho que sendo trazido entre as aguas ele foi levado em estado grave para o hospital auxiliadorana aonde teve ferimentos de faca no maxilar na cabeça na região da face também nos braços e a amputação de um dos membros devido a facadas ter sido tão forte ali na mão na tentativa de se defender ele acabou tendo rompimento de tendões e de acordo com o boletim de ocorrência foi relatado pela médica que atendeu a vítima para os policiais militares de que devido a esse corte a vítima estava correndo risco iminente de perder a mão do braço esquerdo por conta da lesão não tivemos a confirmação se houve ou não essa cirurgia e se nessa cirurgia a vítima acabou perdendo ou não o membro mas foi o fato relatado pelas médicas que atenderam essa vítima na UPA e depois passaram informação para policiais militares que foram no local o caso foi registrado às 21 horas na DEPAC e após esse fato a vítima foi levada para o auxiliador onde apareceu a vaga para a vítima ser submetida a cirurgia e segue em observação médica após essa cirurgia a mulher não foi localizada pela polícia militar e o caso vai ser investigado pela segunda delegacia de polícia civil que é a delegacia responsável Ana pelos crimes praticados na área rurais de Três Lagoas casos esses vão parar geralmente na segunda delegacia de polícia civil que é investigado junto com a SIG setor de investigações gerais da polícia civil Ana que absurdo que absurdo Alfredo Neto quanta violência né meu Deus do céu quanta maldade Alfredo mas também a gente fala de uma outra tentativa de homicídio um homem foi esfaqueado um outro esfaqueamento só que agora com um homem isso mesmo Ana dessa vez foi no início da madrugada por volta de três horas da manhã de sábado que a polícia foi chamada para comparecer no hospital auxiliadora aonde um homem de 32 anos teria dado entrada vítima de esfaqueamento sendo levado por populares para os policiais militares o médico que atendeu a vítima relatou que durante o início da madrugada um carro sedã preto teria chegado na emergência gritando por socorro a qual os ocupantes desse carro tiraram a vítima com ferimento de faca no abdômen com as vísceras expostas a vítima foi encaminhada para o pronto-socorro do hospital auxiliadora aonde acabou recebendo ali os cuidados médicos passando por cirurgia para que não houvesse hemorragia e a vítima evoluísse para o óbito após a vítima passar por essa cirurgia foi levada para o leito de UTI aonde estava em observação e os policiais militares liberados para poder falar com esse homem para os policiais militares o homem nada quis dizer questionado quem seria o autor da facada a motivação em qual bairro teria acontecido a discussão a localização para que os policiais pudessem fazer rondas descobrir o que teria acontecido o mesmo preferiu se manter em silêncio e não disse nada aos policiais militares que registraram o caso na DEPAC delegacia de pronto-atendimento comunitário caso isso que vai ser investigado pelo setor de indicações gerais e também pela primeira delegacia de polícia civil que é a delegacia que compete os crimes registrados na área central e região norte de Três Lagoas a qual fica aí sobre responsabilidade investigar os casos do hospital auxiliadora quando é registrado na DEPAC certo Alfredo obrigada viu pela tua participação final de semana violento em Três Lagoas né morte tentativa de homicídios faqueamento gente quantas notícias ruins né obrigada viu Alfredo sete horas e quatorze minutos agora sete e quatorze a gente fala sobre o trabalho do PROCON em dois meses de PROCON itinerante a população ainda desconhece este serviço que percorre os bairros da cidade o repórter Israel Espíndola tem mais informações pra gente sobre esse trabalho do PROCON itinerante Israel com dois meses percorrendo aí os bairros de Três Lagoas o PROCON itinerante está no início desse serviço e é sobre esse assunto que eu converso agora com o Jurandir que é o diretor do PROCON aqui de Três Lagoas como é que está a procura do PROCON itinerante nós iniciamos nos bairros aqui da da Vila Nova Jupiá Vila Alegre Vila Piloto e a procura ainda não é o que eu esperava estamos colocando bastante propaganda a imprensa está ajudando bastante espero que vocês também ajudem bastante porque quanto mais a gente divulgar porque as pessoas muitas vezes deixam de vir no PROCON pela distância eu falo Trerragou Trerragou já é uma cidade já está difícil você mora na Guanabara na São João você mora no Jupiá ah eu não vou lá no PROCON vou perder o dia inteiro para ir no PROCON então o PROCON vai até até a população então o que nós esperamos que depois que a gente fizer o rodízio completo nos bairros na próxima rodada já vai estar muito mais já o público já vai estar muito mais ciente e a procura com certeza vai ser maior agora a população também precisa saber conhecer os direitos né diante aí das compras das negociações e isso é válido não só físico mas também pela internet sim isso é muito importante por isso o prefeito está cobrando o projeto do PROCON Mirim para educar as crianças já do quinto sexto ano para que no futuro seja um consumidor consciente isso é muito importante porque hoje como eu estava te falando houve uma palestra perguntou de PROCON as pessoas os alunos não sabiam que existia PROCON em Trilagoas não sabia como é que fazia com compra pela internet não recebia uma compra não sabia o que que fazia então isso nós temos que passar em todas as escolas vamos ter que repassar tudo é muito importante passar isso para a juventude para as crianças para que seja o consumidor consciente no futuro nessa semana o PROCON itinerante estará onde? hoje está atendendo a Frito Milho no final da Eloy Chaves tá certo Nuno aproveitando a deixa foi divulgada inclusive a última pesquisa de combustível um assunto bastante polêmico o que que os fiscais do PROCON encontraram aqui na Praça de Três Lagoas? combustível a situação do combustível aliás do Brasil todo nós não temos tabela nós temos o preço abusivo o preço abusivo é quando você pega um preço que eu não posso comparar um posto que tem dois funcionários com um posto que tem trinta funcionários ele tem um custo diferente desse aqui quer dizer a gente tem que analisar tudo isso então a pessoa que tem compara por isso mesmo tem a pesquisa acompanha a pesquisa vê um posto de confiança que está com preço melhor e abasteça no posto de confiança porque aquele que você está achando que está muito alto já nas pesquisas que nós já fizemos já nas análises de notas fiscais de tudo ele está dentro dos 20% que ele tem direito do lucro dele lucro líquido dele mas o preço é muito diferenciado de mercado o que que a pesquisa mostra? é tem diferença grande de um para o outro mas diferença assim de trinta centavos quarenta centavos mas está dentro do padrão não tem nenhum preço que falar que é um preço abusivo tá certo Nuno obrigado pelas informações então tá aí então o Procontinerante continua ainda percorrendo os bairros de Três Lagoas e o Procon fazendo esse serviço de pesquisa não só de combustível mas de tudo que é comercializado aqui em Três Lagoas volto aos estúdios obrigado Israel pela tua participação tá aí importante o trabalho do Procon é importante que os consumidores que se sentirem lesados busquem o atendimento do Procon e agora está com esse trabalho itinerante nos bairros da cidade às vezes as pessoas não tem condições de ir na sede do Procon aqui no centro de Três Lagoas mas pode estar indo nos bairros de acordo com a programação dessa van do Procon itinerante agora são sete horas e dezenove minutos sete e dezenove muito obrigada a todos pela audiência eu quero agradecer que o Serginho e a Marcele está dizendo que teve um acidente agora de manhã ali na Avenida Eloy Chaves com a Rosário Congro né está pedindo inclusive atenção para quem for transitar por esta rua um acidente envolvendo um carro e uma bicicleta elétrica começando a segunda-feira já com um acidente de trânsito todos os dias e bicicleta elétrica difícil obrigada viu gente pela participação de vocês a Maria Regina Ramalho também na audiência obrigada viu Maria pela tua participação o Vanderlei Duarte também na audiência a Regina Pacheco obrigada viu Regina um ótimo dia para você também a Nalice Barbosa também ela diz bom dia coisa boa saber sobre este trabalho em nossa cidade obrigada Annalice poderia divulgar inclusive onde está sendo realizado este atendimento a gente divulga toda semana no site da prefeitura também tem ali a programação do PROCON toda semana ele divulga qualquer escola que o PROCON está o avão itinerante quero agradecer também a audiência da Cleo Mariana Cleo obrigada pela tua audiência o Ari Costa também na sintonia a Thelma Brum também na audiência obrigada viu Thelma o Gabriel Silva a Jaqueline Lopes Paz o Luiz Henrique Carvalho o Cícero Flamenguista a Dina Andrade também na audiência Noemi Medeiros obrigada pela sintonia vereadora Sayuri Baez também na audiência obrigada pelo carinho Floresvaldo Quirino o Heraldo Oliveira Moraes também na audiência a Isabel Veríssimo na sintonia muito obrigada o Alexandre Garcia a Annalice Barbosa todos vocês gente muito obrigada mesmo pela audiência Rosana Batista a Cida Galves também na audiência a Maria Tavares a Rosana Magalhães o Sargento Rodrigues vereador também na audiência obrigada viu vereador pela audiência pelo carinho ele está sempre também sintonizado ali faz questão de todos os dias estar acompanhando o nosso jornal muito obrigada a todos vocês tá bom pela audiência e pela sintonia o Antônio Luiz tem um recadinho pra gente agora Totó isso mesmo Ana sabe qual que é a diferença na escolha de um bom produto ou serviço experiência pois quem tem mais experiência sabe o que faz e inclusive faz melhor viu a Madeforro a Madeforro está há 12 anos no mercado com foco no compromisso com o cliente e sempre está oferecendo o que há de mais moderno em forros divisórias drywall além de boxes pra banheiro vidros persianas pisos laminados e todos os vendedores lá são especializados nas melhores soluções pros seus projetos então está esperando o que? solicite seu orçamento sem compromisso pelo whats 984424443 Madeforros fica na irmã Rosita 59 na Vila Aro ao lado da Maneminas Madeforro valorizando seu ambiente Ana 7h22 agora 7h22min muito obrigada também seu divino Teodoro pela audiência pessoal mandou recadinho pra gente através do 3509 7500 Margarete Lopes sempre na audiência né querida obrigada viu pela sintonia Margarete dizendo que a Lina Eloy Chaves realmente está complicado né com a Rosário Congro ali muita imprudência quero agradecer Vilma Nery também aqui no bairro Vila Nova Vilma obrigada pela audiência ela disse que ontem deu uma garoada aqui né garoou um pouquinho no bairro Vila Nova né Vilma obrigada viu pela sintonia o Emerson Luiz o Evaristo Pereira a Márcia também o João Carlos enfim a todos vocês muito obrigada 7h23 vamos ao intervalinho e a gente volta pra conversar ao vivo com o secretário de desenvolvimento econômico turismo é daqui a pouquinho Apoio Clínica Velani Hair agir de seu diagnóstico gratuito estoque materiais de construção Capitão Olinto Mancini 3.565 Madeforros valorizando seu ambiente Cicobi Metalcred faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços Soluções Inteligentes para condomínios e empresas RCN Notícias Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que 3 Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Como são Casa dos Sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei Paraty DMS Fibra Ener3 Vidrobox Suco Prats Vive empreendimentos Casa dos sonhos Grupo RCN Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi MetalCred Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade Onde você pode ter retornos de até 115% do CDI Investindo no RDC Além de ver o seu dinheiro render mais Você também participa da promoção Casa dos Sonhos Concorrendo a uma casa mobiliada Entre em contato pelo 3521 0789 Ou visite a agência na rua Doutor Munir Tomé 764 Para saber mais Cicobi MetalCred É mais que uma escolha financeira Cartão Auxiliadores do Bem O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora Para toda a família Com ele você conta com a assistência De toda a estrutura do hospital Descontos em consultas médicas Exames de imagem e laboratório Procedimentos Pacotes cirúrgicos Internações UTI E parcerias em produtos e serviços Atendimento 24 horas Todos os dias Mais informações Entre em contato pelo WhatsApp 99279 6422 Cartão Auxiliadores do Bem A queda de cabelo pode ter várias causas E para cada uma delas existe um tratamento Clínica Velami Hair Especializada na técnica FUI de transplante capilar E método exclusivo Luciano Velami Protocolos personalizados Tratamento clínico com acompanhamento de resultado Agende seu diagnóstico gratuito Não desista do seu cabelo E recupere sua autoestima Clínica Velami Hair Watts 992429679 Há mais de uma década No segmento de terceirização A Foco Serviços tornou-se referência Em soluções para condomínios e empresas A empresa oferece um amplo portfólio de serviços Passando por portaria Conservação e limpeza Zeladoria Ronda motorizada e jardinagem Tudo isso com o apoio da equipe da FastHelp É desta forma que a Foco Serviços Ano após ano Se consolida como a principal empresa da região Em soluções completas para condomínios e corporações Foco Serviços Soluções inteligentes para condomínios e empresas Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor Há 12 anos a Madeforros oferece o que há de mais moderno Em forros, divisórias, drywall Além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos Solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp 984424443 Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro Ao lado da Made Minas Madeforro, valorizando seu ambiente O grupo RCN e a Influx Escola de Idiomas apresentam Terceira temporada do Café com Negócios O maior evento de empreendedorismo e networking de Três Lagoas e região O próximo encontro acontece no dia 5 de julho, às 7 da manhã, no Papilom Bifê do Centro Ingressos disponíveis na Influx Escola de Idiomas Aproveite para expandir seus relacionamentos Trocar experiências e fortalecer parcerias estratégicas Lembrando que as vagas são limitadas Apoio Ener3 JVN Aço Sebrae e Grandes Lagos Realização Márcio Viegas Agora são 7 horas e 28 minutos 7h28 Bom dia, muito obrigada pela tua audiência Pela tua sintonia Conforme anunciado, agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios O secretário municipal de desenvolvimento econômico e turismo José Aparecido de Moraes É o nosso entrevistado do dia, para a gente falar de indústria Para falar um pouquinho de turismo Sobre os trabalhos da secretaria Secretário, eu quero agradecer a tua presença Bom dia, obrigada por ter aceito o nosso convite Bom dia, Ana Bom dia aos nossos amigos do RCN que nos acompanham nesse momento Sabemos da audiência do programa, não só local Mas nacional e até em outros países próximos A gente aqui é até bem distante É um prazer poder ter a oportunidade de estar falando um pouquinho mais A administração de Lu Guerreiro No que diz respeito a desenvolvimento e turismo Secretário, agora em a pouco nós exibimos uma reportagem Mostrando o início das obras de terraplenagem da Arauco em Inocência A gente sabe da importância dessa indústria Não só para Inocência, mas para toda a região Inclusive para Três Lagoas A gente também falou aí sobre a fábrica da Suzana em Ribas do Rio Pardo Que vai entrar em operação neste mês Então na verdade é todo o estado de Mato Grosso do Sul Em especial a região da Costa Leste Sendo beneficiada por conta dessas indústrias de celulose Sendo que a gente já tem três em pleno funcionamento em Três Lagoas Como que o senhor avalia a questão da celulose Das indústrias aqui para a nossa cidade e região? Bem Ana, o Vale da Celulose A nossa região Costa Leste aqui O estado do Mato Grosso do Sul em geral Já está mais do que caracterizado Mais do que mostrado para o mundo Do que realmente celulose no Brasil É aqui na nossa região O que tem feito muito com que os municípios Tenham um desenvolvimento muito maior Lógico que para ter um desenvolvimento sustentável Tem que haver um certo interesse Uma participação muito grande Tanto do poder público quanto do privado Essa fábrica da Arauco Que está sendo iniciada as obras aqui em Inocência Nós tivemos já a oportunidade de ter reuniões Duas vezes com diretores Responsáveis tanto pela obra Como pela empresa em si E eles sabem Nós sabemos do impacto gigante Que vai causar na nossa região É lógico São impactos positivos São melhores e mais oportunidades de emprego Cada vez para a nossa população Seja aqui de Três Lagoas Seja das cidades vizinhas O que falta realmente é a pessoa Procurar um pouco mais a qualificação E se interar realmente Pelas vagas que estão surgindo cada vez mais Tanto aqui em Três Lagoas Como em Inocência agora recentemente Ribas do Rio Parra e tudo mais Quando o senhor fala da qualificação Inclusive recentemente Vocês tiveram discutindo essa questão Porque é uma preocupação Não só para Três Lagoas Mas para o Estado de um modo geral O próprio governo As prefeituras preocuparam com essa questão Falta mão de obra qualificada Sobram vagas Mas a gente não vê mão de obra qualificada Para atender essa demanda É uma preocupação É uma preocupação muito grande Por parte do governo Tanto estadual como municipal No nosso caso aqui Tanto é que o nosso governador Rido Lançou aí o MS Qualifica Uma parceria com as prefeituras Com o Sistema S Com as indústrias Para estar oferecendo cada vez mais Melhores oportunidades Nós ainda enfrentamos uma certa resistência Por parte da própria população Recentemente uma indústria de celulose Eles foram fazer uma seletiva Ali no nosso distrito de Arapuá Abrindo 25 vagas para a formação do plantio de florestas E por incrível que pareça Apareceu uma pessoa interessada Uma pessoa Uma pessoa interessada Então aí o que a gente observa Muitas vezes a população reclama da falta de qualificação Reclama da falta de emprego Mas quando surge a oportunidade Ela não comparece E mais ainda Este curso específico Que estava sendo oferecido E depois foi completado as vagas Até com pessoas de fora de Trelagoas Ele já era remunerado desde o início E com o compromisso da empresa De que concluindo o curso Aqueles que realmente tiveram aproveitamento Já seriam contratados Então falta muitas vezes também É a própria população se interessar E ir procurar Não simplesmente ficar esperando de braços cruzados Que o poder público ofereça e dê tudo Exatamente Mas secretário A gente também vive uma grande expectativa Para a questão da retomada da UFN3 A gente tem falado bastante nessa questão Porque vocês já começaram a negociar com a Petrobras A questão da área Da renovação ali do projeto de lei Para a retomada desta obra Sim, o primeiro passo ali é realmente A Petrobras se manifestar Assim como ela já se manifestou A semana passada Encaminhou um expediente para o município Solicitando a renovação Dessa lei de doação Sabemos que estamos no ano político E doação diária em ano político É proibido por lei O que que o jurídico do município Com orientação do prefeito Guerreiro Do próprio governador Hidro Estamos fazendo Nós estamos procurando uma forma De renovar essa lei Não fazer uma nova doação Nós acreditamos que a justiça Vai autorizar essa renovação de lei Porque é o primeiro passo Que a Petrobras precisa Para que ela possa dar reinício A todo esse plantio A todo esse trabalho Que eles vão ter que fazer novamente Para a retomada das obras Apesar da Petrobras Já ter se manifestado De que fertilizantes Faz parte agora Mais uma vez Da cartilha Da Petrobras Ela tem que ser aprovada Pelo Conselho Eles vão procurar Algumas parcerias Para depois iniciar as obras Só que sem esse documento Comprovando que realmente A área pertence A Petrobras Eles não conseguem Nem iniciar os trabalhos Mas na verdade Não se trata realmente De uma nova doação Porque na verdade A área já foi doada Apenas a Petrobras Ela não cumpriu O prazo previsto Na legislação Esse prazo já tinha sido Prorrogado E agora precisa ser Prorrogado novamente É diferente de outras indústrias Que estão aguardando Uma área Para iniciar A Petrobras Ela já começou Então não se trata De uma nova área Nós entendemos também Que uma renovação Possa ser feita E é o que nós estamos Procurando fazer E acreditamos Que tudo vai dar certo E as obras realmente Poderão ser reiniciadas Eles falam em prazo Secretário Após passar pelo conselho Tudo Eles tem que passar Pelo conselho Eles buscam Ou não Parcerias Para a conclusão Desses empreendimentos Mesmo Ficando Sob a responsabilidade De tutela Da Petrobras Mas pelas reuniões Que nós tivemos Pelas apresentações Que foram feitas Seguindo os caminhos Normais Os trâmites legais Acreditamos que Em início De 2026 As obras Deverão ser retomadas Mas além dessas Indústrias Que a gente tem falado Inclusive da própria Eldorado Também que está Com projeto de expansão Além da celulose Além da UFN3 Existem outras Empresas Interessadas Em se instalar Em Três Lagoas Se não fosse O empecilho Que nós temos Esse ano Da lei Eleitoral Proibir que municípios Mesmo aqueles Como é o caso Três Lagoas Já tenham Uma política De doação Diária Incomodato O que nós entendemos Que deveria ser Olhado de forma Diferente Uma coisa É o município Que nunca doou Área Chegar no ano Eleitoral Querer doar Outro caso É aqueles municípios Assim como Três Lagoas Que já tem Essa política Então se não Fosse esse problema Hoje nós estamos Trabalhando com Oito novas indústrias Três de grande porte E cinco de médio porte Que querem se instalar Em Três Lagoas Só que estamos Trabalhando Mostrando as áreas Do distrito industrial Trabalhando com A documentação Em si Porque nós só Poderemos encaminhar Para a Câmara De Vereadores Após as eleições E com certeza Essa aprovação Deverá sair Somente o ano Que vem Tirando isso Nós tivemos No ano passado Doação para Algumas indústrias Em Três Lagoas Que estão trabalhando Com as suas licenças Outras estão expandindo E nós acreditamos Também que até O final do ano Agora E próximo ano Algumas Duas ou três Novas indústrias Estarão em pleno Funcionamento Aqui em Três Lagoas São que área Que rama Essas aí São umas que Vão trabalhar Nós te lembra Do projeto UNIR Que iriam Trabalhar Com a placa De celulose Para fazer O TSUI Que é o papel Higiênico O papel Toalha Utilizado Tem uma Que é de um grupo Brasileiro Boliviano Está sendo levantada Aqui no distrito industrial E eles vão trabalhar Justamente Com essa daí Nós temos Uma outra Que vai trabalhar Com casas E edifícios Pré-moldados É uma tecnologia Nova Que está chegando Na nossa reunião Também já estão Em fase De implantação Da sua indústria Aguardando Principalmente A licença ambiental Essas já começaram Então todo o processo Essas já começaram Os processos E nós temos Outras duas Que estão expandindo Estão aumentando Além de uma outra Também que trabalha Com recuperação De containers Que utilizam Para banheiros Banheiros públicos Também Vão fazer também Escritórios Residências Tudo com containers Também já Uma área doada Ali no distrito industrial Além de uma grande Que tem Participação De empresários locais E empresários Do Paraná Que trabalham E prestam serviço Pesado Tanto para a Suzano Como para o Eldorado Então nós temos Praticamente Essas cinco indústrias Que logo logo Estarão oferecendo Mais vagas de emprego Para a nossa população Interlagos Que bom secretário Ótima notícia E essas outras Que estão em processo De doação diária São de que ramos? A maioria Dessas aí Elas prestam Serviço pesado Para essas grandes indústrias Nós temos que Deixar bem claro O seguinte Além do trabalho De logística A nossa legislação Hoje ela permite A doação De áreas No nosso distrito industrial Para logística Para transformação Existe essa possibilidade Legal de doação De área E a maioria Dos que estão Solicitando área Hoje prestam serviço Principalmente Para Suzano E para Eldorado E com a chegada Da Arauco Elas também Estarão disponibilizando Os seus serviços Então o município O nosso distrito industrial Ele tem aumentado Ele tem aumentado E muito Em especial Para essas grandes prestadoras De serviço Para essas indústrias De celulose Que nós temos aqui Você já começou Esse processo Então de disponibilizar Área Para essa Ceder área Para essas empresas Prestadoras de serviços Desde que seja De grande porte No distrito industrial Nós já podemos Estar oferecendo Essas áreas O que o município Está trabalhando No momento É o que? Aqueles prestadores De serviço De pequeno porte Serralheria Funilaria Oficinas mecânicas Empresas que trabalham Com gesso Nós estamos Criando Um distrito industrial Dentro do nosso distrito É um mini distrito Que vai atender Justamente Essas pequenas empresas Nós estamos Em fase de documentação E tão logo Seja concluído O município Já terá disponível Lá 40 áreas Para doação Dessas indústrias De pequeno porte É, para essas Que já estão instaladas Na cidade mesmo? Exatamente A nossa intenção É tirar Essas indústrias Esses prestadores De serviço De dentro Da cidade E levá-la Para o distrito Que maravilha Boas notícias Na área do desenvolvimento Econômico A gente fica torcendo Para que dê certo Porque a gente sabe Da importância Da empresa Da indústria Para a geração De empregos Enfim Para a economia Da cidade Quando a indústria Vai bem O comércio Vai bem É uma cadeia E isso é muito importante Agora secretário Falando um pouquinho Sobre o turismo A gente até divulgou No Jornal do Povo Na edição deste sábado Que o Balneário Municipal Ele vai passar Por uma reforma Inclusive vai ter Uma passarela Ali sobre a água Gostaria que o senhor Falasse um pouquinho Também sobre a parte Do turismo Já que a Secretaria É de Desenvolvimento Econômico e Turismo O senhor é o secretário Dessa pasta Falar um pouquinho Dessas obras também Sim, nós podemos observar No turismo Hoje a gente fica feliz Ana, por quê? A iniciativa privada Principalmente Tomando ciência Do verdadeiro papel Dela no turismo Tomando ciência De que o poder público É responsável Por 1% do turismo Lógico que O município investe E muito Um exemplo Quando é Que poderia se imaginar Eu conversando Com os moradores Daquela área De ranchos Nossa aqui Alguém poderia falar Que seriam asfaltadas As ruas ali Ali O que o prefeito Anjos Guerreiro fez? Iniciamos E temos outras áreas Também que são Voltadas para o turismo Que terão seu pavimento Estive na sexta-feira Num café da manhã Lá junto ao Parque das Águas Antigo Pozato Tucunaré Lá do nosso Do nosso amigo Neto E você observa O cuidado E realmente A preocupação De pessoas Envolvidas com turismo Entende Estão oferecendo Cada vez Melhores oportunidades E condições De passeio Para a nossa população Ah, mas é distante É distante Mas vale a pena Nós saímos daqui Pessoas saem daqui Para ir lá para o nordeste De carro Para ir curtir uma praia Porque não podemos Aproveitar aqui No que diz respeito Ao balneário O prefeito O Angelo Guerreiro No início do ano No final do ano passado Início desse ano Nos chamou E falou Olha, vamos começar A fazer o projeto Para reforma E a reforma Totalmente E modernização Do nosso balneário Nós dividimos Com a Secretaria De Infraestrutura Do secretário Osmar E a equipe dele Uma consultoria Contratada Pela equipe Do secretário Osmar Nós dividimos Em três etapas A reforma do balneário A primeira etapa Pega a área próxima Ao rio Mais a parte Dos quiosques Banheiro E aquela área Onde acontecem As grandes festas Aqui no nosso município Então já foi Licitada Essa obra Essa primeira parte Foi licitada Nós estamos aguardando Agora os trâmites legais Para que a empresa Possa dar início Esse tablado Que nós vamos fazer Ali no rio Hoje Nós vamos Fazer uma modificação Na área de banho A nossa intenção É fazer uma dragagem Em volta da área Para que possa ter Uma profundidade melhor Para ser utilizado Por barcos Até de maiores portes Do que acontece Hoje ali E nós vamos ter Um tablado ali Que vai ser O nosso cais De chegada E saída dos barcos Que vai facilitar Também muito Com o próprio Campeonato Que tem da PTL Que nós acontecemos aqui E outros eventos Que estarão acontecendo No balneário Então essa primeira etapa Deve ser iniciada Tão logo Seja Determinado realmente Pela administração O prefeito Angelo Guerreiro Assina a ordem de serviço E essa empresa Comece a fazer Esse levantamento Numa segunda etapa Nós vamos estar Trabalhando com a parte Da frente do balneário A administração Ali E numa terceira Nós vamos estar Mexendo com o estacionamento E deixando bem claro Que além de toda Essa modernização E reforma Do nosso balneário Parte elétrica Hidráulica e tudo mais Que serão feitas Nós não podemos nos esquecer Que o município Adquiriu E o projeto Está praticamente Concluído também Do novo espaço Que o município Terá para festas Tão logo Seja concluído Deverá dar início Esse ano ainda E com certeza Será concluído Isso nós estamos falando De poder público Nós temos ali O próprio empreendimento Praia Que é outro atrativo Muito grande Para que realmente Nossa população Entre lagoas Entre definitivamente No mapa do turismo Não só do Mato Grosso Sul Mas do Brasil também Que é o que sempre se cobrou E sempre se esperou Né secretário Porque com todo esse potencial Turístico Que a gente tem A gente sempre falou Gente Três Lagos É cercada pelos rios Paraná Sucuriú Tem todo um potencial E há muito tempo Não se explorava Como a gente tem visto hoje Marina Sendo construída Ranchos Enfim O próprio balneário Demorou tanto tempo Pra tudo isso Com todo esse potencial Que tem E é muito importante O turismo Até pra geração De emprego Porque não é só a indústria Que gera emprego O turismo também gera Com certeza E se você for levar Em consideração As oportunidades de emprego Que o turismo oferece Não é só pra guia Você Um exemplo Você faz uma reforma Do balneário Onde nós teremos ali A área pra Restaurante E tudo mais As empresas Que vão trabalhar ali Vão estar abrindo Cada vez mais Novas oportunidades de emprego Você pega empreendimentos Particulares Como a praia Por exemplo É uma gama Muito grande De oportunidades de emprego E nós temos potencial Aqui em Trelagoas Quem já teve A oportunidade Quem não teve Se ainda tiver De fazer um passeio De barco Pelo Rio Socorro e Paraná Você observa A quantidade De embarcações Que nós temos Na nossa região Então quer dizer Trelagoas está No caminho certo E dizem ainda E confirmam As pessoas Que utilizam Muito desses passeios São águas calmas Pra você fazer Esse tipo De passeio Lógico Que nós temos Que primar Sempre Pela segurança Infelizmente Ainda acontece Alguns acidentes Nos rios Pessoas perdendo a vida Mas por que? Tomam demais Bebida alcoólica Não utilizam Os equipamentos Necessários Pra sua proteção E aí infelizmente Acontece alguns acidentes Mas se for feito Com responsabilidade Dá pra você aproveitar E muito bem E a prefeitura E destaca aquele projeto De adquirir um barco Acho que um catamarã Um catamarã O prefeito Ângelo Guerreiro Não tirou Nós estamos trabalhando Uma dificuldade Que nós estamos tendo Mas já quase concluída É de que as empresas Que nós temos no Brasil Que fabricam esse catamarã Que parece que Seriam muitas Mas nós temos só três Elas nunca fizeram venda Pra poder público Ou seja O poder público Nunca adquiriu Um catamarã Mas estamos procurando Uma saída Justamente pra isso E o prefeito Ângelo Guerreiro Toda semana ele cobra Eu vou adquirir Nós temos que adquirir Eu falo As vezes santo de casa Não faz milagre As pessoas saírem daqui Pra Pantanal Por exemplo Corumbá Enfim Pra outros lugares Outros rios Fazer esse tipo de passeio E aí quando se vai ter Em Três Lagos Algumas pessoas Às vezes criticam Sendo que a gente tem Todo esse potencial Que pode atrair Inclusive Pessoas de outras cidades Mais turistas Até pra gastar O dinheiro aqui Pra fazer esse tipo De passeio Explorar muita gente De Três Lagos Mesmo Às vezes não tem Oportunidade De fazer esses passeios Porque não dispõem O que acontece É o que você falou Tem muitas pessoas Que a vida dela É só criticar Ela o dia que ela Não consegue achar Nada pra criticar Que nem o prefeito Guerreiro fala Ela vai pra frente Do espelho E começa a falar Mal dela mesmo Infelizmente Nós temos muitas pessoas Dessa forma Muitas pessoas Que Ninguém tá falando Pra você Ah eu tenho que amar O prefeito Guerreiro Ai nossa Tem que ser meu ídolo Ninguém tá pedindo isso Mas nós não podemos Deixar de reconhecer O que vem sendo feito Nesses sete anos e meio Na administração Ângelo Guerreiro Em todos os setores Três Lagos Você conversa Com empresários Principalmente Pessoas que vêm de fora E eles falam Olha eu estive em Três Lagos Há 15 anos atrás E o que eu verifico Como está em Três Lagos hoje E aí o que você falou Nós temos muitas pessoas Que Têm a disponibilidade O rio tá bem próximo Ela pode fazer o passeio dela Com toda a segurança E qualidade Ela não vai Aí ela fala mal Aí você pergunta pra ela Se ela já teve A oportunidade de ir Ela pega e fala pra você Que ela nunca foi Na Vila do Rio Mas é assim Que nem o prefeito O Guerreiro fala Você pode asfaltar a rua Em frente à casa da pessoa Colocar pedras de diamante Que ela ainda vai achar Um defeito Pra falar mal Do serviço feito Nem eu nunca vai agradar todo mundo Infelizmente né Infelizmente assim mesmo Mas secretário Voltando a falar Nessa questão ali Do balneário Quando for acontecer Essa reforma Vai ser interditado Ou não tem essa necessidade Nós estamos trabalhando Pra não haver Essa interdição Fechamento na verdade Até porque nós sabemos Nós temos festas aí Finais de ano Algumas que ainda vão acontecer Nós esperamos deixar Essa primeira etapa pronta Já pra ser inaugurada No próximo campeonato da PTL Mas nós não queremos fechar A área de banho ali Não vai haver necessidade De fechar É lógico Quando for partir Pra reforma dos quiosques Pra construção Do complexo Que vai ter Próximo ali hoje Onde tem aqueles quiosques Pequenininhos ali Que servem de praça de alimentação E vai ser uma construção Muito maior do que está ali hoje Então quer dizer Aí sim nós teremos Um cuidado um pouco maior Mas mesmo nesse caso Não haverá necessidade De fechar por 100% O nosso balneário Por isso nós vamos fazer Por etapas Não tem como você fazer Uma obra daquele tamanho De uma De uma única forma E paralisando Todo o funcionamento Que tem ali Você deixar o balneário Fechado Não tem condições Agora esse centro Que vai ser construído Ali próximo Esse centro de multiuso Vai ser Qual o local ali Pra as pessoas entenderem Secretário Onde hoje a gente monta O palco Pros shows da virada Tem aqueles dois quiosques Pra quem já entrou No balneário Quando você chega Próximo às quadras Você olha do lado direito Onde tem aquela calçada ali Vai ser naquela região ali Nós vamos manter Os quiosques Pra você ter uma ideia Mas esse não é aquele Centro gigante Que vai ser construído A arena Não, não Esse é uma área Que vai servir De espaço de alimentação Pro balneário Onde que vai ser o prédio Ali do restaurante Onde hoje nós temos Aquela quadra de areia Próxima Ali aos chuveirões Ali no balneário Que nós chegamos A uma conclusão Que é uma área Que não é utilizada Por ninguém há muito tempo Então nós vamos utilizar A parte daquela quadra ali Próxima ali E ali nós vamos construir Uma lanchonete Uma lanchonete Que não só uma É uma praça de alimentação Que vai comportar Seis lanchonetes O senhor acredita Que vai melhorar? Porque hoje tem Os quiosques Teve um período Que foi cedido As pessoas acabaram Não indo ali O senhor acha Que vai mudar um pouquinho? Eu creio que elas não iam Ana Por falta de investimento Você sair da sua casa Pra ir num local Um pouco distante Primeiro que lá nós não temos Rota de circulares De ônibus Teremos Com essas reformas E tudo mais Estamos trabalhando já Junto com a nova empresa Junto com aquela empresa Que vier A sair vencedora E no processo de licitação Que o município Estará oferecendo Pro nosso transporte público Aqui Então é totalmente diferente Do que você falar assim Olha eu vou sair Da minha casa E vou lá Porque eu sei Que lá tem uma estrutura Que vai me atender Vou poder passar A preços justos Vou poder passar Um dia lá Um final de semana Com a minha família Tranquila Tem almoço Exato Do que você ir Mas lá não tem nada Eu tenho que levar tudo Não é todo mundo Que gosta de levar Sua caixinha Sua carne Pra ficar assando Lá no quiosco Tem muita gente Que já prefere Chegar lá e estar pronta E comer Exato Agora esse centro De eventos Que vai ser construído Próximo ao balneário Qual que é a área Ali perto do balneário Olha Você chegou na rotatória Em frente ao vilagem Você olhando à esquerda Aquela área toda ali Ela faz divisa Lá com o novo empreendimento Que é o novo vilagem Que é aquela Terrenos Que estão submetidos Ali E ela vai até a divisa Lá embaixo da praia Aí que vai ser Aquele centro grande Gigante Pra festas Pra festas Exatamente O nosso interesse É justamente esse Ah, mas por que Que o prefeito No TV10 A gente queria Nós temos hoje O Arena Mix O Arena Mix foi Quando ele foi feito Ele deveria ter sido Um pouco mais planejado O Arena Mix Ficou distante E infelizmente Toda festa Que você resolve fazer Aberta totalmente A público Nós não conseguimos Levar público Pro Arena Mix Nem privada também É Agora Quando você faz Um evento Específico Pra alguma categoria Um exemplo Nós teremos Novamente A reedição Do show florestal Que nós já tivemos Aqui em Trilagoas Quando você faz Específico Uma categoria Eles conseguem Levar público Ah, o Arena Mix É subutilizado Hoje não é mais Porque o que nós Temos lá De festas Principalmente Do pessoal Das universidades Que fazem ali Praticamente Todo final de semana Recentemente Nós fomos O Arena Mix Foi solicitado Pra uma Um empresário Que ia trazer Aí uma Uma cantora De renome nacional Pra quem gosta Da área Do funk Que ia trazer Essa cantora Aqui E a gente sabe Que vai um público Quando a festa É específica Mas quando você Resolve fazer Uma festa Sem público Específico Fica difícil Você levar as pessoas Até lá Daí o motivo Da gente estar fazendo Essa arena Que com certeza Depois de pronta Já com o dinheiro Em caixa Vai ser deixado Pra próxima Administração Concluindo as obras Vai ser Um outro Local de evento Não só Pra Trelagoas Mas pra toda a região Até porque Quando se fala Em eventos Hoje a prefeitura Tem realizado Por exemplo A festa do folclore Aqui na esplanada Da NAB Até esse ano Agora em agosto Vamos ter Com shows De cantores Conhecidos Nacionalmente Que deve atrair Muitas pessoas Assim como foi O ano passado O espaço Vai se tornando Pequeno Pra esse tipo De evento Com certeza Nós temos Que está procurando E oferecendo Cada vez Melhoras condições Conforto Pra população E como você falou Desde o primeiro ano Do prefeito Guerreiro Que nós retomamos Essa festa Do folclore Que ela estava Esquecida Aqui em Trelagoas Todo ano A gente vem Procurando Oferecer Cada vez Mais melhores Shows Aclamado Pela população Realmente Que gostam Lógico Que tem um Outro Que vem com a crítica Nossa Mas a prefeitura Gasta tanto dinheiro Com shows Com eventos Deveria gastar Em outra área Eu falei Aquela pessoa Que quando ela Quer divertir Ela tem condições De entrar no carro dela E ir pra um grande centro Nós não podemos pensar Só na classe A Quando se fala em diversão Nós temos que pensar Principalmente naqueles Que não tem condições De sair do município E o porquê não De trazer shows Realmente de renome nacional E que vai valer a pena E outra Quando você faz um show De renome Que nós vamos ter Os Menotti Esse ano A praça de alimentação Ali Que são voltadas Para as escolas Para os nossos serviços Institucionais Aqui Com certeza Ela consegue comercializar Muito mais E fazer uma arrecadação Que vai ser revertida Lá Para auxiliar A própria comunidade O comércio ganha também Com isso As pessoas compram No comércio Vai comprar roupa É uma cadeia Na verdade Exatamente Então quer dizer O município faz Cada vez mais A parte dele E a população Tem prestigiado E tem que prestigiar mesmo Ah, o vizinho está reclamando Nossa, eu não vou Não vai Fica em casa Mas eu vou Quem quer aproveitar Que realmente aproveite Porque vai valer muito a pena Ó, esse ano então Vai ser em agosto A festa do folclore, né? Vai ser em agosto E vai ser A festa Vai ser a festa Maravilha, secretário Eu quero agradecer Pela tua presença Obrigada, viu Pelas informações É bom a gente começar a semana Com notícias boas Com informações positivas Muito obrigada, viu Eu é que agradeço Mais uma vez A oportunidade Trazendo informações Aqui da administração Agilio Guerreiro E estamos à disposição Pela manhã Como chefe de gabinete Na prefeitura E à tarde Como secretário De desenvolvimento econômico Não para Exatamente Que Deus nos dê Bastante saúde e paz Nesse novo dia Amém Começa a semana assim Boa, né? Cheio de notícias boas 7h56 Intervalinho A gente já volta Apoio Apoio Clínica Vellane Hair Agende seu diagnóstico Gratuito Estoque materiais de construção Capitão Olinto Mancini 3565 Madeforros Valorizando seu ambiente Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 Anos de Cuidado com a Vida Foco Serviços Soluções Inteligentes Para Condomínios e Empresas RCN Notícias O Grupo RCN e a Influx Escola de Idiomas Apresentam Terceira temporada Do Café com Negócios O maior evento De empreendedorismo e networking De Três Lagoas e região O próximo encontro Acontece no dia 5 de julho Às 7 da manhã No Papilom Bufê do Centro Ingressos disponíveis Na Influx Escola de Idiomas Aproveite para expandir Seus relacionamentos Trocar experiências E fortalecer Parcerias estratégicas Lembrando que as vagas São limitadas Apoio Ener3 JVN Aço Sebrae E Grandes Lagos Realização Márcio Viegas Construir é mais que vender Os produtos da sua construção Ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado Em todos os momentos Na estoque Você encontra Todos os materiais Que precisa Para a sua obra Com as melhores ofertas Estoque materiais De construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522 0454 Venha construir com a gente Conheça o recibo De depósito Cooperativo Do Cicobi MetalCred Investimento Com oportunidade Única Para quem busca Segurança E rentabilidade Onde você pode ter retornos De até 115% Do CDI Investindo no RDC Além de ver o seu dinheiro Render mais Você também participa Da promoção Casa dos Sonhos Concorrendo a uma casa Mobiliada Entre em contato Pelo 3521-0789 Ou visite a agência Na rua Doutor Munir Tomé 764 Para saber mais Cicobi MetalCred É mais que uma escolha Financeira A queda de cabelo Pode ter várias causas E para cada uma delas Existe um tratamento Clínica Velami Hair Especializada na técnica FUI de transplante capilar E método exclusivo Luciano Velami Protocolos personalizados Tratamento clínico Com acompanhamento De resultado Agende seu diagnóstico Gratuito Não desista do seu cabelo E recupere sua autoestima Clínica Velami Hair Watts 992429679 Promoção A Casa dos Sonhos Oferece chance única De conquistar a sua casa própria No loteamento AT Chegou a promoção A Casa dos Sonhos Da Vive Empreendimentos E Grupo RCN Em Três Lagoas Concorra a uma casa Com dois quartos Mobília completa Energia solar E muito mais É fácil participar Compre Cadastre-se pelo QR Code E concorra Sorteio ao vivo No TVC agora Vive Empreendimentos E Grupo RCN Realizando seu sonho Da casa própria Acesse vive.com.br Para mais informações Vem aí O principal evento esportivo Da região Segunda Corrida Unimed Três Lagoas É no dia 6 de julho Às 18 horas No Shopping Três Lagoas Corridas de 5 e 10 quilômetros E caminhada Atrações confirmadas Banda Escambau A4 Praça de Alimentação Abrazel Espaço Kids Acesse o site Recebedigital.com.br E faça sua inscrição Realização Unimed Três Lagoas Apoio CAD Imed Foco Serviços E Unicred Eleva Oito horas em ponto Agora Oito em ponto Eu quero agradecer A audiência de todos Muito obrigada Pra você que esteve Conosco até agora Pra você que participou Pra você que interagiu Ou pra você que simplesmente Ficou acompanhando Muito obrigada Já estamos chegando Ao final do RCN Notícias A gente volta amanhã Às 6h30 E mais uma edição Aqui do nosso jornal Um ótimo dia pra você E uma excelente semana Apoio Clínica Velani Hair Agir de seu diagnóstico Gratuito Estoque materiais De construção Capitão Olinto Mancini 3.565 Madeforros Valorizando seu ambiente Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha Financeira Hospital Auxiliadora 105 anos De cuidado Com a vida Foco Serviços Soluções inteligentes Para condomínios e empresas RCN Notícias